Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, vamos fazer um quadro novo aqui no canal. Estou pensando em fazer esse quadro três vezes por semana, segunda, quartas e sextas, beleza? A ideia é bem simples. Professor André, pega o livro aqui, fala desse livro rapidamente para vocês, do quanto que esse livro é importante, o quanto que essa leitura é significativa, o que ela pode ajudar vocês na construção de repertórios para o Enem, para as provas da UERJ, para concursos, para outros vestibulares. E hoje eu trouxe um livro aqui que se chama Escravidão Contemporânea, do jornalista Leandro Sakamoto. Jornalista que escreve aí na Folha de São Paulo, escreve para o site UOL, e é um jornalista bastante qualificado, e indico também artigos deles, quando vocês acharem aí pela internet, vocês que acompanham a internet, ele sempre traz assuntos bastante interessantes, para que a gente possa analisar a sociedade contemporânea. Bom, o que esse livro aqui traz de legal? É um tema muito triste, porém esse tema pode estar em uma redação de Enem, pode estar em uma prova do Enem, de ciências humanas, até a prova mesmo de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ele traz dados aqui alarmantes. Quais são esses dados alarmantes? Deixa eu ler aqui para vocês rapidinho. Entre 1995 e setembro de 2019, mais de 54 mil pessoas foram encontradas em regime de escravidão, em fazendas de gado, soja, algodão, café, laranja, batata e cana-de-açúcar, mas também em carvoarias, canteiros de obras, oficinas de costura, bordéis, entre outras unidades produtivas no Brasil. Então, esse livro, organizado pelo Leonardo Sakamoto, ele vai tratar aqui do assunto da escravidão contemporânea, ele tem a contribuição de outras pessoas que estudam isso, juristas, historiadores, e ele vai demonstrar aqui, eles vão demonstrar aqui o quanto que, apesar da Lei Áurea de 1888 do fim da escravidão, como que essa escravidão funciona no Brasil de hoje e também no mundo de hoje, tá? E como que se dá essa nova escravidão? Ele aponta aqui quatro elementos, o elemento A, que é o cerceamento da liberdade, o elemento B, a servidão por dívida, o elemento C, condições degradantes de trabalho, e o elemento D, jornada exaustiva. Então, as pessoas podem ter a sua liberdade cerceada, sejam trabalhadores de empresas de serviços sexuais, muitas vezes as cafetinas, os cafetões, impedem a pessoa de ter a sua liberdade, ameaçam as famílias, servidão por dívida, que é muito comum, né? Às vezes o chefe de família tem uma dívida e a criança, o filho desse chefe de família que está endividado é deixado como escravo até o chefe de família pagar sua dívida, condições degradantes de trabalho, análogo a essa escravidão, jornada exaustiva, o que impede também a pessoa de ter liberdade e coloca em risco até a sua própria vida. Então, gente, é um assunto muito atual, é um assunto que pode estar aí até numa redação de Enem, e é um assunto que vocês precisam estudar com cautela, com carinho, tá? Então, a ideia desse vídeo é sempre isso, eu vou apresentar artigos, livros para vocês, livros sobre assuntos atuais, livros sobre literatura, livros sobre arte, livros sobre representatividade, são assuntos que são sempre contemporâneos e que vocês podem visitá-los através das leituras. Então, esse quadro, o professor André indica de hoje Leonardo Sacaboto, organizador escravidão contemporânea, tá? E sempre vão ser videozinhos bem rapidinhos. Um abraço, gente, boa semana, e vamos que vamos! Tchau, 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 tchau!